Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de maio. E hoje a nossa receita, gente, está top, porque eu vou estar ensinando a fazer um delicioso bolo de batata doce, que fica uma delícia, e vocês vão se surpreender com o resultado desse bolo. Então vale super pena vocês estarem conferindo, tá bom? Mas antes, se vocês não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações, porque todos os dias eu estou postando delícias para vocês. Então vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita, nós vamos precisar de um quilo de batata doce. Nós vamos cortar elas em rodelas. Dessa forma aqui, ó. A casquinha dela também é feinha, mas por dentro ela está bem bonita, tá? Agora nós vamos colocar dentro da panela. E aqui eu tenho essa panela aqui, ó. Ficou mais uma aqui e já vou cortar. Vamos cobrir de água. Vamos tampar e vamos levar ao fogo e deixar cozinhar até ficar bem molinha. Vamos lá. Bom pessoal, nossa batata já está cozida, tá vendo? Ela está bem molinha. Agora a gente vai escorrer essa água e eu já volto para dar continuidade à nossa receita. De casqueia, nossa batata doce. Vou pôr aqui na vasilha. E agora, com o acílio do gato, nós vamos amassar. Bem amassadinha. Tá vendo, pessoal? Tá bem molinha, ó. Fui bem facinho de amassar, tá vendo? Agora vamos acrescentar 4 ovos. Uma lata de leite condensado. 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? O que você tiver na casa de vocês. E 100 gramas de coco ralado. Vamos misturar bem. E 100 gramas, tá vendo? Legenda Adriana Zanotto Depois de misturar bem, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó e mexer delicadamente Depois de mexer bem, vamos transferir para a forma E eu tenho essa forma aqui de 26 cm, untada com manteiga e farinha Vamos colocar a massa do nosso bolo E agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus E eu vou marcar o tempo certo e vai ficar assando e passo para vocês Vamos lá Bom pessoal, o nosso bolo já assou Ficou assando por 45 minutos, mas depende muito do forno Pode ficar um pouco mais ou até um pouco menos Ele ainda está quente, que eu acabei de tirar Agora aqui nós vamos passar uma caldinha de açúcar por cima A caldinha de açúcar nada mais é, pessoal Duas colheres de sopa de açúcar Com duas colheres de sopa de ala, tá bom? Olha só que bolo maravilhoso, né? E é para passar a caldinha do açúcar, gente, com ele quente, tá? Agora vamos polvilhar com o coco ralado por cima E o coco ralado por cima é a gosto E olha só que bolo maravilhoso Agora vamos deixar esfriar Para depois cortar um pedaço dessa delícia E experimentar, né pessoal? Então é só aguardar um pouco Bom pessoal, o nosso bolo já esfriou, né? Agora a gente vai cortar um pedaço dessa delícia Para experimentar Vamos lá Vamos lá Bom pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje Esse bolo maravilhoso Faça aí na casa de vocês Que é sucesso garantido Espero muito que vocês tenham gostado Super beijos, fiquem com Deus E até a próxima Tchau E eu vou ficando por aqui né pessoal Se saboreando, se deliciando Com essa delícia Muito bom Bem cremoso Tá uma delícia pessoal Faz aí, tá bom? Tchau 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 Tchau